A Polícia Civil do Piauí cumpriu 10 mandados de busca e apreensão na Zona Norte de Terezina contra supostos envolvidos no atentado contra dois policiais no bairro Nova Terezina. Graciane Araújo tem informações pra gente sobre esse assunto. Oi, Gracie, boa noite pra você. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e prisão contra suspeitos de participação em um atentado contra policiais civis. O caso ocorreu no último dia 25 de junho e agora a polícia começou a investigar, representou pelas prisões e hoje foi dado cumprimento. Quatro suspeitos de participação desse atentado que ocorreu no bairro Nova Terezina, na Zona Norte da cidade, foram presos. Quem dá mais detalhes sobre essas prisões é o delegado Tiago Silva, titular da terceira delegacia seccional de Terezina. No dia 25 de junho, dois agentes da nossa delegacia foram vítimas de tentativa de homicídio na região do Nova Terezina. A partir disso, a partir desse fato criminoso, a gente começou a diligenciar, conseguimos identificar todos os suspeitos envolvidos nesse delito, representamos pelos mandados de prisão e de busca e apreensão e na data de hoje nós demos cumprimento com o apoio de outras delegacias, do Draco, da 4ª Delegacia, da DRFV, dentre outros, a esses mandados de busca e apreensão e prisão. Quantas pessoas foram presas? Dez mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão e apreensão de quê? Isso, esses dez mandados de busca e apreensão resultaram na prisão de quatro pessoas, tanto envolvidos com esse crime quanto por outros delitos, além da apreensão de uma arma de fogo que vai ser periciada para saber se foi arma de fogo utilizada nesse atentado contra os policiais e entorpecente também que estava na casa de um dos indivíduos. É isso, Nádia. Em depoimento, os suspeitos disseram que não sabiam que se tratavam de agentes da segurança pública porque eles estavam em uma viatura descaracterizada, disseram que atiraram porque pensavam que eram membros de uma facção rival, mas essa versão não convenceu a polícia civil. Além dos quatro presos, há dois foragidos e a Secretaria de Segurança Pública divulgou fotos dos dois. É o Francisco Pablo de Souza Viana, conhecido como o rei do crime, e o Francisco de Assis de Souza Soares, conhecido como o rei do Nordeste. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí também divulga o número para denúncias anônimas. É o DDD 869-9964-0647, com garantia de sigilo da fonte. Eu volto com você. Obrigada, viu, Graça, pelas informações. É muita monarquia, né? Muitos reis. Obrigada. Obrigada.